Aplausos Mesmo não tendo de tudo Eu tinha você Só isso me basta O luxo não paga o preço Que vale você O fato é que O que Deus une é perfeito E que o seu coração Leva jeito de fazer tudo Como eu Tá explicado porque é tão seu O fato é que o que Deus une É perfeito E que o seu coração Leva jeito de fazer tudo Meu Tá explicado porque é tão seu A casa é pequenininha Mas a gente ajeita É que a família Cresceu Casinha sim Simples Bem apertada Tão simples Não tinha nada Mas tinha você Era nós dois contra o mundo Mesmo não tendo de tudo Eu tinha você Só isso me basta O luxo não paga o preço Que vale você O fato é que O que Deus une é perfeito E que o seu coração Leva jeito de fazer tudo Meu Tá explicado porque é tão seu O fato é que O que Deus une é perfeito E que o seu coração É que a família cresceu A casa é pequenininha Mas a gente ajeita É que a família cresceu Obrigada Legenda por Sônia Ruberti